Gente, olha quem tá aqui! É o gerente malvado do mercado! Vamos, gente, vamos fugir desse mercado que ele vai pegar a gente! Tá bom, gente, vamos! Vamos fugir! Vem, menino! Por que você tá parado? Por quê? Vamos embora! Olha, gente, esse aqui, esse mocinho tá falando pra gente fugir! Vamos embora, então! Olha, gente, as coisas do mercado estão todas caídas no chão! Tá bom, gente, vamos! Vamos bem rápido! Ó, derrubou ketchup e mostarda no chão, gente! Tá bom, vamos entrar aqui na tubulação! Entramos! Gente, olha lá ele! Ele tá dormindo! Tá bom, gente, temos que arrumar um jeito de não acordar ele, por que senão ele vai correr atrás da gente! E se a gente ir devagarzinho? Assim! Olha, gente, ele ainda não acordou! Tá bom! Ah, não, gente! Mesmo indo devagarzinho, ele acordou! Gente, e se ele escorrega na água? Ah, não! Ele não escorrega na água! Ai! Ele pisou em cima de mim! Olha só! Virei fantasma! Tá bom, gente! Vamos de novo! Olha lá ele, gente! Olha lá! Ah! Ah! Ele acordou de novo! Volta a dormir! Volta a dormir, gerente! Não! Olha, gente, ele vindo atrás! Vai, bora! Vai! Aqui, gente, eu vou subir! Ah! Gente, subi! Ah! Gente, ele caiu no chão! Gente, eu acho que ele volta a dormir! Olha, gente, ele tá dormindo! Gente, ele dorme de olho aberto! Que medo! Eu não dormi de olho aberto, não, gente! Eu nunca vi isso! Tá bom! Olha, gente! Tomara que ele nunca mais apareça, gente! Porque senão ele vai acordar de novo! Será que ele vai acordar, gente? Tomara que não! Tá bom, gente! Vamos deixar ele pra trás! Ah! Tem um dinheirinho ali, gente! Ah! Peguei! Tá bom, gente! É melhor deixar ele sozinho aqui, gente! Vamos embora pra bem longe! Aqui, gente! Vamos subir a escada! Oh, gente! Eu não sei pra onde a gente vai agora! Vamos, gente, vamos! Vamos ver aonde que a gente vai chegar agora! Oh, mais uma tubulação! Tá bom! Sobe! Sobe a escada! Aqui, gente! Subimos! Agora! Olha, gente! Aqui tem... Aqui tá fechado! Ah, não! Tá bom! Agora vamos ir pulando bem aqui, gente! Aqui! Pronto, gente! Pronto! Oh, tem mais uma coisinha vermelha! Peguei! Oh, gente! Aqui uns pão! Tem um monte de pão, gente! Oh, rosquinha! Tá bom! Agora não pode pisar aqui, gente! Derrubaram os leites todos no chão também! Aqui! Pronto! Deu certo! Agora! Olha, gente! Batatinha! Ai! Não pode encostar a gente na batatinha! Olha! Tem até brinquedo nesse mercado, gente! Eu acho que eu vou ficar aqui! Acho que eu não vou embora, não! Menina! Olha onde você tá indo! Impressionado! Ah, gente! É só o brinquedo! Não tem armadilha! Tá bom! Cadê o caminho? Aqui, gente! Eu vou seguir essa menina aqui, gente! Porque ela... Ela tem cara que sabe de tudo! Aqui, vamos! Vem, menina! Vem! Aqui, gente! Vamos subir também! Olha esse brinquedo, gente! Tem vários obstáculos! Só que eles não machucam! Tá bom! Aqui! Gente, é muito grande! Ó, agora eu subi aqui! Aqui! Olha, gente! O escorregador! Vamos escorregar, gente! O escorregador! Olha! Aqui, gente! Vem! Vamos escorregar! Ih! Caímos na bolinha! Ah! Eu caí fora da piscina de bolinha, gente! Ah, não! Tá bom, gente! Vamos continuar! Agora eu tenho que pisar nessas bolinhas aqui, gente! Não pode pisar nessa água de... Eu não sei que água é essa, gente! Eu acho que derrubaram na garrafa de água! Ó, gente! Agora eu tenho as frutas e os vegetais também! Tá bom! Não pode encostar neles! Ó! Olha, gente! Tão jogando... O fantasma tá jogando banana e as outras coisas na parede! Olha! Jogou a maçã na parede! Ai, cuidado! Vai, gente! Consegui! Agora! Ó! Estamos numa biblioteca! Gente, nesse mercado tem de tudo! Tem um mercado, tem a biblioteca, tem tudo! Tá bom, gente! Cadê? Cadê a saída? Tô perdida! Tá bom, gente! Cadê a saída? Será que tem que achar alguma... Alguma chave? Ah! Não é que não! Ué, gente! Ah! Aqui, gente! Aqui! E não precisa de chave! Ainda bem! Tá bom! Não pode pisar na... Ah! Eu ia falar que não pode pisar na lama! Ué, gente! Cadê o caminho? Ah! Tá! É por cima! Eu nem tinha visto a escada! Tá bom! Aqui, gente! Jogaram lama! As lama aqui, gente! Pronto! Consegui! Agora! Olha, gente! Tem mais batatinha no chão! Eu não sei se é batatinha ou biscoito, gente! Tá bom! Olha, hambúrgui, gente! Eu queria levar todas essas comidas pra minha casa, gente! Assim, eu ia ficar cheia de coisa! Ó, agora tem uma loja de roupa, gente! Tudo dentro do mercado! Tá bom! Olha! Ah! A gente tá fechado de novo! Ah, não! É bom, gente! É melhor a gente continuar! Moço! Ajuda a gente, moço! Como que tem uma outra saída sem ser a porta? Essa aqui com laser! Ai, gente! Ele nem responde a gente! Responde! Ai, gente! Ai, olha só o que ele me fez! Ele me empurrou no laser! Olha só! Oi, menina! Você voltou! Aqui, gente! Vocês lembram dela? Ela tava lá atrás! Agora ela chegou aqui! Vem! Vem, menina! Vem, menina! Eu vou esperar pra ir junto com ela, gente! Aqui! Agora eu vou esperar a outra, gente! Vem! Vem rápido! Ó, gente! Ela quer pegar a roupinha! Ah, tadinha! Ela não sabe, gente! Pra gente passar! Aqui, menina! Por aqui! Ó, tem um carro! Ah, gente! Nem funciona esse carro! Aqui, menina! Vamos escalar! Pronto! Ah! Ai, gente! Caí! Ah! Agora eu subi do lado errado! Tá bom! Aqui! Vai, menina! Tem que pular pra cá, ó! Descaminho aqui! Vem! Vem! Sobe! Gente! Será que ela sabe subir? Ah, gente! Ela tá lá embaixo! Vem, menina! Vem! Acho que ela tá esperando a amiga dela! Deixa eu ver! Olha a amiga dela! Ah, gente! Tadinha! Ela só voltava um pra ela pular, gente! E ela caiu! Tá bom! Aqui! Pula aqui! Tô quase chegando, gente! Tomara que esteja quase chegando no final! Aqui! Oi! Tem uma tubulação! Tá bom! Ó, gente! Agora a gente tem que passar por aqui, ó! Cuidado! Ah, gente! Eu queria muito ter esperado elas! Cadê elas? Será que ela tá vindo? Ah! Ela conseguiu, gente! Ela tava esperando mesmo a amiga dela! Olha lá, gente! Vamos esperar elas! Vem! É aqui, ó! Ai, pula aqui agora! Vem! Ó, gente! Ela caiu! Vem, menininha! Vem! É só pular! Ai, gente! Ela vai conseguir! Vem! Não! Não, não! Não! É aqui, ó! Aqui! Desse lado! Agora pula aqui! Aê, gente! Ela conseguiu! Ó, ela vai pegar o negocinho vermelho! Vamos! Vamos embora! Vamos! É aqui dentro! Vem! Ah, gente! Ela tá esperando! Ué! Ah, não, gente! Ela não tá esperando, não! Vambora, gente! Eu vou embora junto com ela! Vem aqui, ó! Ó, não pode encostar na roda, viu? Aqui, gente! Conseguimos! Ai, faltou um! Aê, gente! Vem, menininha! Ai, ela conseguiu também! Ah, agora tem um labirinto! Temos que seguir a seta! Aqui, ó! A seta eu tô falando que é por aqui! Tá bom! Ué! Ah, vem, ó! Aqui, menina! Vem! Aqui, a seta! Aê, gente! A gente vai conseguir! Vem! Aê, gente! Olha! Entramos num portal! Agora? Aqui, gente! Estamos próximo da saída! Ó, tem mais coisa aqui! Ó, agora tem uma soga ainda! Gente, esse mercado tem de tudo mesmo! Cadê ela? Vem, menina! Gente, ela tá ali parada! Eu acho que ela tá esperando a amiguinha dela, gente! Eu vou embora, então! Aqui, gente! Não pode encostar nesse frango também! Aqui! Aqui tá muito frio, gente! Porque estamos no congelador! Tá bom! Aqui! Gente, será que tá chegando a saída? Ah, não! Mais uma porta fechada! Não, gente! Todas as portas estão fechadas! Ó, elevador, gente! Vamos! Vamos no elevador! Gente, eu acho que o elevador dá saída! Aê, gente! É a porta da saída mesmo! Finalmente! Olha, tem uma coisinha pra beber bem ali, gente! Eu vou beber pra correr mais rápido! Aqui! Cadê? Pronto, gente! Agora eu vou correr rápido! Ó, tô muito rápido! Vamos embora! Ui! Olha, gente! Ele foi pego! Aê! Viu? Bem feito! Tchau! 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 O que é isso?